Bob Marley, esse é o nosso assunto de hoje, aqui na Collectors Room. Vamos lá então, aqui é Ricardo Sely, você tá na Collectors, hoje vamos falar do Rei do Reggae, um dos músicos mais influentes de todos os tempos, Mr. Robert Nesta Marley. Meu primeiro contato com o Bob Marley foi através da compilação Rebel Music, lançada em 1986, que você tá vendo a capa aí. Ganhei, acho que no final dos anos 80, do meu pai e da minha mãe, foram fazer uma viagem a Porto Alegre, me pediam um disco de presente e me trouxeram esse. E pra mim foi um choque, porque na época eu ouvia só heavy metal e tava muito numa fase metal extrema, assim, Venom, Slayer, Metallica, descobrindo, né, no alto adolescente ali, com uns 16, 17 anos, e me chega esse cara, com uma música totalmente desacelerada, mas não só isso, com um jeito de tocar muito diferente, que não tinha nada a ver com rock, né, era um... Eu lembro de eu e meu amigo Jean, lá em Esfumoso, andando com o pala que o meu pai tinha, gravei uma fita cassete, e a gente ouvindo essas músicas e chorando de rir, achando extremamente engraçado, chegando a colocar até o prato do LP em 45 RPM pra ficar mais rápido. Porém, rapidamente a gente entendeu que aquilo ali era muito bom, né, o Rebel Music tem um tracklist que tem uma das minhas músicas favoritas do Bob Marley até hoje, como o Rebel Music, como o So Much Trouble in the World, que eu acho demais, Zembele Fool, War, evidentemente, né, e Crazy Bald Head. Porém, o que me motivou a fazer esse vídeo foi que eu peguei, trouxe pra coleção aqui, finalmente, algo que eu não tinha, que é a coletânea Legend, lançada em 1984, pelo Bob Marley, que reúne aqui os principais sucessos do Rei do Reggae. O Bob Marley, ele faleceu muito cedo, teve uma carreira bastante produtiva, muito impactante, mas faleceu extremamente cedo, né, apenas com 36 anos, lá em 1981. Legend foi lançada em maio de 1984, pouco mais de três anos após a morte do Bob Marley, e ela traz os dez singles que ficaram em primeiro lugar na parada britânica, do Bob Marley e The Wailers aqui, mais três canções com os Wailers originais, que tinham o Peter Tosh na guitarra e o Bunny Livingstone, né, que são I Shot Sheriff, Steal It Up e Get Up Stand Up, e a música que fecha o último disco lançado pelo Bob Marley, gravado pelo Bob Marley ainda em vida, que é o Uprising, de 1980, a música que encerra esse disco é a clássica Redemption Song. Seria lançado também mais um disco do Bob Marley, o Confrontation, em 1983, na verdade ele tem nove álbuns de estúdio e dois discos ao vivo, essa é a obra do Bob Marley. Você pegar as gravações pré-Steal It Up, que reúnem gravações na Jamaica ainda, elas foram reunidas em quatro compilações, assim, que pegam essas gravações pré, o primeiro álbum do Bob Marley e The Wailers, que é o Steal It Up, né, que é este aqui, que desde sempre foi um dos meus discos favoritos do Bob Marley. Esse álbum é sensacional, né. Mas voltando à Legend, o que nós temos nas mãos aqui é o disco de reggae mais vendido de todos os tempos, 25 milhões de cópias em todo o planeta, tem números impressionantes, tá. É o segundo disco que vai ficar mais tempo na parada da Billboard 200, são atualmente 743 semanas, só perde pro Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e é o terceiro disco que está há mais tempo no Top 100 na Inglaterra. São 1.042 semanas atrás apenas do Greatest Hits, do Queen, que é o álbum mais vendido da história do Reino Unido, e a compilação Abba Gold, tá. O Legend, ele teve diversos tracklists ao longo dos anos, assim, essa aqui é a última edição brasileira. Então, além das 14 faixas citadas, ele vem com duas músicas bônus, que são Easy Skanking e também Punk Reggae Party, tá. Cara, aqui tá tudo do Bob Marley, tudo que você precisa saber pra ter contato com esse universo fantástico do Bob Marley. Estão aqui hits planetários como Is This Love, No Woman No Cry, na versão ao vivo, inclusive, No Woman No Cry, Cold You Beloved, Buffalo Soldier, Get Up Standard, Steered It Up, One Love, I Shot Sheriff, Waiting Vem, que é maravilhosa, Redemption Song, Jamming e a incrível Exodus, que é uma das minhas músicas favoritas do Bob Marley, tá. Existe toda uma controvérsia em relação a essa compilação, porque muita gente fala que, na verdade, aqui está apenas o Bob Marley mais adocicado, está aqui apenas o Bob Marley domesticado, digamos assim, com as músicas que falam de amor e que deixam de lado o seu lado mais politizado, ainda que tenha êxodos aqui, tá. O próprio Dave Robinson, que foi o cara que fez o tracklist, que definiu o tracklist dessa compilação em 2014, ele confirmou que a ideia da Island, quando lançou o Legend, era deixar de lado as músicas com pegada mais política do Bob Marley, e que não por acaso, né, gente, acabam sendo... As canções que chegaram ao top 10 são as músicas para as massas, digamos assim, as letras mais políticas de Bob Marley, sempre foi um cara muito político, nunca teve meias palavras, acabaram não entrando aqui. Mas eu acho que isso não diminui em nada o impacto dessa compilação como porta de entrada para o universo do Bob Marley. Mais de 10 anos depois, em 1995, saiu essa aqui, ó. Natural Mystic, chamada de The Legend Lives On, popularmente conhecida como Legend Tuta, que daí mergulha mais aqui na parte política do Bob Marley, traz esse lado mais contestador do Bob Marley como Some Much Trouble in the World, Africa Unite e O War. O War é sensacional, tá, sensacional. É a adaptação do discurso que o imperador da Etiópia, Haile Selassie, fez na ONU em 1963, tá. Talvez seja a minha música favorita do Bob Marley, o War, eu acho fantástica. E o Haile Selassie, caso você não saiba, ele era chamado de Has Tafari. Ele, inclusive, era considerado uma figura mística, ele era o deus vivo pelos praticantes da religião Has Tafari, tá. Então, voltando aqui para a minha relação com o Bob Marley, o Ketha Fari tá aqui, disco fantástico, em 1973, a estreia do Bob Marley em mercados internacionais, e que influenciou muita gente, tá. No início, logo de cara, Eric Clapton, no 461 Ocean Boulevard, já gravou o Eyeshot Sheriff, os Stones do Black and Blue estavam fazendo reggae. E aqui, um tracklist sensacional, com Concrete Jungle, com o Steady Up, Kinky Reggae, No Board Trouble. Cara, esse disco aqui é muito, muito, muito bom. Aqui, os Wailers, e com essa capa marcante, né, com o charuto na boca. Outro álbum que eu gosto muito, muito, muito do Bob Marley, é esse aqui, o primeiro ao vivo dele, o Live, lançado em 1975. Cara, isso aqui é muito pesado, pesado falando em termos de reggae, mas os timbres são mais pesados, mais densos, mais brutos. E aqui tem versões finitivas, pra mim, de canções como Trenchtown Rock, Them by the Fool, Live Up Yourself, versões longas de No Woman No Cry, I Shot Sheriff, Get Up, Stand Up, escasso, escasso, escasso. E, recentemente, no final do ano passado, eu consegui completar a minha coleção do Bob Marley, porque recebi um presente do amigo Marcelo Scherer e da turma lá do Desconecta, que, inclusive, já recomendei muito, continuo recomendando, um canal excelente sobre colecionismo, pessoal lá de Porto Alegre, e mandar de presente de Natal, esse box aqui, chamado The Complete Island Records, que tem todos os álbuns do Catch a Fire até o Confrontation aqui. Espetacular, né? São 11 discos aqui, colocados aqui dentro, tudo que o Bob Marley gravou, né? Os 9 de estúdios, mais os dois ao vivo da fase mundial do Bob Marley, tirando o início lá, do que ele teria gravado, gravou e registrou, no início da carreira, durante os anos 60, na Jamaica, tá? Esse box aqui é muito, 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 muito bom. Estão aqui, se eu tirar para mostrar para vocês, está aqui o Street Up, o Burning, esse aqui é o Nat Dread, o Live, que eu mostrei antes, o Rastaman Vibration, o Exodus, que eu acho o melhor álbum do Bob Marley, o Kaya, que aqui tem Easy This Love, que fez muito sucesso, né? Aqui o Babylon By Bus, que é o segundo ao vivo, aqui o Survivor, o Uprising e o Confrontation. Sabe, eu recomendo muito, cara, recomendo muito, porque é difícil encontrar os álbuns do Bob Marley nas versões de acrílico, esse box, frequentemente, ele entra em promoção na Amazon com preços bem acessíveis. mas se você quer ter apenas um item do Bob Marley, está aqui, é a Legend, coletânea obrigatória, qualquer coleção que se preze, deveria ter, na minha opinião, essa edição aqui, porque ela é realmente uma das coletâneas mais emblemáticas da história, entrou na posição 46 dos 500 maiores álbuns todos os tempos, da Rolling Stone. essa última edição brasileira vem com um encarte de 28 páginas, está aqui, com letras, com fotos, com histórias, sobre o álbum, e é um item obrigatório, que você coloca no CD player, e demora muito para tirar e parar de rodar. Então é isso, o Bob Marley é um cara que, ele, está dentro, assim, desses artistas que extrapolam gêneros, a gente fala muito que o Pink Floyd extrapolou o rock progressivo, o próprio Bon Jovi extrapolou o hard rock californiano, e o Bob Marley, ele extrapola o reggae, no sentido de que, por exemplo, eu não sou um cara que sou fã de reggae, mas eu adoro a obra do Bob Marley, um cara que vai muito além dos limites de um gênero musical, e é a maior referência do gênero musical que ele tornou popular em todo mundo, que é o reggae, 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 que se tornou um fenômeno de vendas, influenciou profundamente a música pós-73, ele até hoje influencia, e não só a música, mas a cultura, o comportamento, o Bob Marley teve um impacto cultural, com poucos artistas tiveram no século XX, então, videozinho aqui de coração, falando do Bob Marley, um dos ídolos da vida, e um cara que traz uma vibração muito boa, uma vibe positiva, quando você coloca suas músicas ali, pra rodar. Era isso, valeu, obrigado, me acompanhe também no Instagram, você pode colaborar, enviar esse material pra cá, fazer parte do clube de membros, pode fazer um pix pra cá, tá tudo na descrição do vídeo, valeu, obrigado, e até. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.